Música Galera, hoje eu vou estar fazendo uma coisa muito da hora Eu nunca fiz isso aqui na vida, nunca joguei também Acho que nenhum farm eu joguei, não conheço esse tipo de trabalho também Mas hoje eu vou estar plantando arroz, cara, de um jeito diferenciado Serião Olha isso aqui, galera Eu achei muito da hora É um lancer, é tipo, é um lancerzinho pra você aplicar fertilizante, essas coisas Só que aqui a gente vai estar plantando arroz Até já tem a semente aqui em cima, né Tem toda a semente aí que é semente de trigo, mas é arroz, tá Isso aí é normal, esses bugs aí do farm E vou estar plantando arroz nesse campinho aqui Aqui acho que é um lago que tem, deixa eu ver É, olha o tamanho da valeta aqui, ó Eu acho indiferente porque é uma plantadeira, é um lancer, né galera Vai samear a semente do arroz Aí eu vi que tinha essa carretinha aqui, cara Achei bem interessante essa carretinha aqui também Então eu optei por botar nessa carretinha, mas você consegue colocar aqui também no hidráulico Isso que eu achei da hora, velho Vamos deixar de enrolação? Vamos lá, vamos ver como é que funciona Eu tenho esse campo aqui, galera, do lado aqui pra gente plantar Só que o curioso É que ele não é o campo inteiro Ele tem repartições no meio, tá vendo? Deixa eu entrar aqui pra vocês Deixa eu estar chegando aqui Vamos conferir esses Ó, aqui eu já vou descer no campo, ó Tô descer no campo Eu quero ver como é que vai ser quando eu plantar aqui, cara Não sei se eu vou conseguir ver como é que funciona Tá dentro da água, olha que da hora Ah, por isso que tem a carretinha dele que fica dentro da água e não molha o lancer nada Que da hora, cara Sabia disso não Tá, deixa eu tentar ver aqui Vamos ver como é que vai fazer pra plantar Ah, que da hora Eu ainda não vejo ali onde tá plantado, ó Olha que show Tipo, eu não consegui enxergar a... Aqui a... A semente caindo Mas... Eu consigo enxergar o solo ali onde eu já tô plantando, ó Olha que da hora Ó, curtisque Deixa eu ver se tá selecionando arroz também, né? Tá, arroz, tá selecionado meu arroz Depois eu vou ter que fertilizar também Eita Tô pulando feito um cabrito aqui, ó Ah, isso aqui que eu tô falando, galera É... Cada parte disso aqui Tem repartições Então... Nossa, planta rapidão, mano Caraca Deixa eu ver Nossa, planta toda a velocidade do... 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 Curti, hein Curti, mano Deixa eu ver se eu não deixei falha aqui atrás Deixa eu conferir aqui Eu acho que eu deixei falha aqui Não, não deixei, não Ah, aqui tem um pedacinho de canola que ficou É... Tinha um pouco de canola aqui, galera Então, essa parte aqui que eu tava comentando, ó Essa partezinha aqui, tipo, tem repartições da lavoura Só que eu já tô plantando em cima, então... Eu não sei como é que vai ficar com isso aqui Peraí que eu... Eu acho que eu tô deixando falha É... É, eu tô deixando falha ali Eu deixei falha ali Eu quero deixar... Eu quero plantar sem falhas, galera Deixa eu tentar retirar essas falhas aqui, ó Ai, cara Peraí Calma Deixa eu vir na câmera interna Os pneuzão aí, ó Patoleira Numerão Arrozeiro Aí, ó Agora sim Eu quero que fique nenhuma falhazinha dessa aqui Porque... Eu quero deixar ali totalmente plantadinho, cara Então a gente tem que poder colher o arroz depois Olha que show de bola esse equipamento Ah, deixa eu sair da... Deixa eu ver que tá plantando aqui também Tá, tá plantando ali Deixa eu só vir plantar mais aqui pra verada Caraca, o bagulho planta muito rápido, mano Vamos tirar essas falhinhas aqui, ó Aqui no meio Que zoado, cara Eu nunca tinha visto isso aqui, não Vou me chamar bastante atenção esse negócio aqui Ó Eu vou... Passar aqui também, pra cá Deixa eu ir mais devagar Porque eu não consigo... Eu não tô enxergando muito aonde que já tá plantado Então... Acho que eu tenho que vir mais pra cá Vou pegar mais pra lá É... Acho que vai ser assim Olha o bicho patinando aí, ó Que da hora Esse sistema aqui, hein Só fica ruim de enxergar não tá plantado Por causa da água, né Mas isso é tudo bem Olha que show Que legal, cara Tipo, bem interessante Esse sistema que os caras fizeram aí Eu acho que eu vou plantar todo o terreno, galera A gente vai poder tá colhendo depois Eu tô com os maquinários bem da hora aí também É... Quero ver se eu consigo chamar alguém pra ajudar a colher Então... Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Eita! Só soltou! Deixa eu virar aqui Rapidão, pô Não vou cair fora da... Na nossa lagoinha Que tem, né Esse riozinho Olha que mod mais top, cara Olha a velocidade de planta Isso aqui é muito... Ó o bom esse mod, cara Na moral Ah, às vezes é melhor, né Melhor pra gente que a plantar aí, ó Rapidão Eita! Fez um drift Um drifinho Olha que legal A gente consegue plantar aí Normalzinho Saltando ainda Pulando Tudo Vamos ver como é que vai ficar, cara Essa parte aqui eu já plantei Essa parte que eu tenho que plantar também Deixa eu vir pra cá Depois eu tenho que passar o fertilizante Só essa parte aqui é ruim, galera A gente planta, mas eu tenho que fertilizar também Porque eu não tenho como aplicar o fertilizante e a semente junto Então... Essa parte fica meio chato Mas isso é de menos, né Pra plantar tá bom Olha que legal Na hora de colher Na verdade eu tô fazendo totalmente errado aqui, cara Porque... Como é repartições, galera Eu acho que na vida real eles repartam, tipo assim, cada pedaço do campo Então eu teria que plantar essa parte aqui E esse quadrado aqui Aí plantava o outro Eu não sei como é que funciona Mas eu creio que seja assim Se eu tiver errado Se eu tiver errado me corrigem aí, beleza? Mas eu creio que seja assim mesmo Olha lá que legal Tá quase acabando meu arroz aqui, hein? Deixa eu passar aqui pra frente Aqui nessa câmera aqui Olha que show, cara Plantinho de arroz aqui Bem doidão Plantinho de arroz bizarro, cara Olha que show Tirar essas falhinhas aqui Vamos ver como é que vai ser esse arroz no colher, cara Eu tô bem, bem ansiosão Eu não sei se eu vou colher com a TC Se eu vou colher com aquela MF A gente tem uma MF ali também pra colher Então... Eu não sei qual que a gente vai tá colhendo Olha, show de bola, cara A verdade eu devo plantar quase todo o terreno aqui Com a semente que tem Olha só Que legal isso aqui, ó Plantar só meado Da hora Curti mesmo Eu devo fazer esse esquema aqui na... Em outros mapas, cara Plantar a ver Porque quando a gente plantava a ver Tipo, se você não tem uma plantadeira Você muitas vezes a meia Então... É meio da hora também É um sistema novo de plantio aqui pra mim no farm Que eu nunca tinha visto Mas eu curti Sério, ó Curti mesmo Deixa eu ver Acho que eu já acabou a semente Acabou a semente Acabou a semente Então eu vou tá lá buscando mais um pouquinho de semente Pra gente terminar esse plantio Só que agora eu vou buscar E vou plantar sem o carrinho Pra vocês verem como que vai ficar, galera Eu também não plantei... Eita, pula Eu nunca plantei sem o carrinho Então eu quero descobrir como que vai ficar Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Puxar pra cá E lá encher o bichão Até vocês vão tá vendo as máquinas que a gente tá ali Tem um... Um... Um 1630 também ali, galera Pra... Pra plantar Ali já tem umas culturas Não sei que cultura Aquela Mas eu tô... Eu queria plantar arroz, né Nunca mexi com arroz aqui Eu acho que nunca mexi com arroz no game Gravando assim Creio eu que não Mas... A gente já vai ver Que vai ficar Aí, ó Show de bola Aí Eu desengatei a... O Lancer aqui Deixa eu jogar no chão aqui Vou desengatar o carrinho também Deixa eu vir pra cá Aí Jogar pra lá Eu não sei se... Eita, vou trepar em cima Eu não sei se deve carregar mais alguma coisa Nesse Lancerzinho aqui, cara Mas eu vou ter... Eu vou ter que ver uma hora dessa Ah, você tá me estrovando, né Deixa eu te vender Pronto, eu não estrova mais ninguém Vem, gata, aqui Esse tratorzinho Um Agritec Se eu não me engano É Agritec É Agritec Até eu queria comentar uma coisa Que os caras da... Da Gromada Os caras são muito palhaços, mano Quer ver? Olha aqui Ó Design normal Deixa eu... Olha o chapelão e a pá, galera Olha o chapelão e o dentro do trator Pra acabar, mano Aqui, tem o design do arroz É... Roda dupla mais auxiliar Que é essa... Aquelas rodinhas... Roda mais auxiliar Que é aquela roda de ferro Pra... Tipo, ajudar quando atola Aí eles usam essas rodas de ferro Pra ajudar no barro também É... Eu só tenho isso Ó, que da hora esse aqui, cara Que da hora Arroz mais pato Eu não tinha visto isso aqui Caraca, tem pedido filipado Nossa, eu não tinha visto isso não, hein Ó, tem a gaiola lona Pra você trabalhar com a gaiola Eu vou comprar essa de pato aqui, galera Esse aqui Vou comprar esse aqui É... No motor... Olha aqui, galera Ó, as configurações do motor É o motor de 55 CV É o Yamaha É... É... Yanmar, né O Agritec Yamaha Aí você põe o turbinado Que é 100 CV O... Virado no... No capeta Que é 200 CV E vai voar Que é 210 CV os caras são muito palhados deixa eu comprar ele deixa eu só desengatar aqui que eu vou com o outro tratorzão deixa eu engatar ele aqui ó olha aqui show nossa que da hora isso aqui deixa eu ir lá acho que vai enroscar em tudo aqui não, não enroscou esse aqui deve ajudar muito no arroz vamos plantar o restinho eu acho que esses rodinhos aqui devem ajudar pra caramba imagina no barro você se o trator afunda esses rodinhos de parte de ferro aqui já rodinha não né esse pato que dizem aqui vai ajudar pra caramba vou terminar esse arroz esse plantio de arroz pena que a gente tem que ir pela estrada porque aqui a gente afunda se a gente não for é um riozão então fica meio usado o que faltou aqui na minha opinião cara nesse mapa seria toleiro imagina com a fisicona de toleiro no meio da água ia ser muito da hora hein colher e tudo nossa ia ser de animal olha só ai agora estamos dentro da água ai já bicho velho olha que show que vai ficar curti hein curti mesmo deixa eu ver onde a gente já plantou que é pra cá eu acho se não me engano deixa eu descer aqui vamos bater uma pelitida lá no bicho aí bater uma pelitida malandro mas a magtec velho vou terminar o plantio então eu acho que eu devido ter plantado aonde que eu teria tava plantando aqui vai aqui vou plantar ai ó eu acho particularmente eu acho melhor sem a carretinha porque você consegue ter mais controle sobre a aqui o implemento então eu acho melhor mas vai do gosto de cada um né vai do gosto de cada um ai ó cadê ele vamos vir pra cá só o ruim fica de você enxergar aqui em cima galera então pra você plantar assim na água fica meio triste de plantar então eu tenho que plantar quase sempre assim ó pra poder tá enxergando deixa eu puxar pra cá vai ficar umas falhazinhas ali mas eu vou ter que tirar depois assim não dá nada show de bola cara show de bola mas então galera vou tá finalizando aqui ó esse plantio de arroz meio da hora aqui cara achei muito da hora esse sistema aqui próximo vídeo o cara tá colhendo já esse arroz aqui não vou gravar fertilizando nada só vou colher mesmo e vamos ver eita vamos ver se vai render alguma coisa aqui beleza é nóis então galera até o próximo vídeo tamo junto